Internet é voo. Ligue agora 34617154 ou mande um WhatsApp para 996061645. Nós tivemos no ano 2023 o processo de escolha dos conselheiros tutelares para o período 2024-2027. Esse processo começou com a inscrição dos candidatos, seleção, processo de escolha pela população e foram escolhidos 17 pessoas que foram classificadas para participarem do conselho. Porém, uma das etapas também é a formação. Nós tivemos a formação e na formação somente 10 participaram. Então, esses 10 é que vão compor o conselho, tendo 5 efetivos e 5 suplentes. Agora, no dia 10 de janeiro, nós estamos empossando esses conselheiros efetivos que vão, durante esses 4 anos, trabalharem em prol dos direitos das nossas crianças, dos adolescentes, na orientação, na fiscalização. Ou seja, no acompanhamento do cumprimento das leis que protegem as nossas crianças e adolescentes. Nós queremos, em nome do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, desejar a esses conselheiros empossados um trabalho de sucesso, que eles possam cumprir com as determinações da lei e que eles possam continuar fazendo esse serviço essencial para a nossa sociedade com sucesso, com responsabilidade. E nós estamos, em nome do Conselho, nos colocando à disposição dos conselheiros para sempre estar apoiando, acompanhando e defendendo o trabalho do Conselho Tutelar de Naviraí. Conselho Tutelar de Naviraí